Já namorou, noivou, já morou junto em lagom Já conheci sua mãe, o seu pai e seu avô Já adotamos o cachorro, já tem assim um do outro E não dá mais pra negar que nossas peregras do mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha, deu saudade de campainha E eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha, deu saudade de campainha E eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida E a gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha, deu saudade de campainha E eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida E a gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha, deu saudade de campainha Mas eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida DJ Ma, o DJ oficial da Lambadão Vlogs